Oi, loucos, por Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tudo é excelente, estamos aqui no quartinho de oração para abençoar você com uma palavra que venha do coração de Deus neste dia. Hoje eu quero falar para você que tudo está interligado. Nós pegamos na palavra de Deus alguns textos que a gente fica assim, impressionado. Por exemplo, Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, eu estou dando meus bens para os pobres. Aí Jesus vira e diz assim, hoje entrou salvação nessa casa. O que dá o dinheiro para os pobres que tem a ver com ser salvo? É salvação pelas obras? Não. É porque dinheiro está ligado a um ídolo e se esse ídolo for removido, Deus assume o lugar. Então dinheiro e a forma como você gasta o seu dinheiro está ligado àquilo que você ama e aquilo que você ama está ligado à forma como você veste e a forma como você veste tem muita influência da sua playlist e as suas músicas que você ouve influenciam diretamente o seu sono e o seu sono influencia a sua força física. Sua força física vai influenciar o seu trabalho. O seu trabalho vai determinar o tempo que você vai dedicar para a obra de Deus ou não. Eu posso ficar aqui falando até amanhã. Eu preciso que você e eu, nós precisamos parar de departamentalizar a vida. No Oriente, que é esse lado aqui do mundo, o povo não tem isso não. É só aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente a gente fala assim, minha vida sentimental está boa, mas a minha vida financeira não está. Não existe isso. O ser humano é um todo. Está tudo influenciando tudo. Não tem como. Se eu tomar uma martelada no dedão do pé, o meu filho do cabelo cá em cima sente, arrepia. Nós temos que parar com isso. Tudo tem a ver com tudo. Um dia a Bíblia diz assim, lá na história do rei Davi, a Bíblia diz assim, no reino do rei Davi ficou três anos sem chover. Davi consultou ao Senhor, sabe o que Deus falou? O rei Davi está sem chover no seu reino há três anos, porque o rei anterior quebrou um contrato com outro povo, os Gibeonitas. O que é que parar de chover tem a ver com as coisas que o antigo rei de Israel fez com um povo que eu nem conheço? Mas para Deus é assim. Olha, as formas que você responde sua mãe influenciam tudo. O que você vê na TV determina muita coisa na sua vida. As críticas que você faz a alguém, ou mesmo até a igreja, influenciam sua bênção financeira chegar ou não. Ei, está tudo interligado. Tudo interligado. Sua rede social, quem você segue, te influencia, e isso traz influências para a sua vida. Ei, por favor, pare de ser inocente. Pare de achar assim, não tem nada a ver. Dizem que no inferno existe uma grande cidade. Sabe qual é o nome dessa cidade? Nada a ver. Tem um lugar lá que muita gente fala, não tem nada a ver. Ei, tem tudo a ver. A partir de hoje, comece a olhar os mínimos detalhes da sua vida. E peça a Deus graça, sabedoria, porque tudo está interligado. Pai, eu abençoo essa vida. E eu te peço, Pai, que a gente possa entender a partir de hoje que as mínimas coisas, elas têm influência umas nas outras e que vão desembocar lá nas coisas maiores. Ajuda-nos a perceber os mínimos detalhes para te servirmos com alegria. Em nome de Jesus. Foi abençoado com a palavra de hoje. Se foi, deixa um like. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo aí para muita gente ser abençoado. Passa na loja do Lucinho e compra esse livrão. Uma vida com propósito. Esse livro, eu não tenho palavras. Esse livro está entre os três melhores livros que eu já li na minha vida. Tem também essa bíblia de estudo linda, que é a bíblia de estudo da loja do Lucinho, com comentários do pastor Hernandes Dias Lopes. Temos essa camiseta maravilhosa, O Amor Me Amou. Linda demais na nossa nova coleção. E comprando na loja do Lucinho, acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você para vir para Israel comigo e com a minha família. Todo ano a gente vai duas vezes e esse ano não vai ser diferente. Nós vamos em setembro para um cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Israel. Só que essa está no finalzinho. Tem umas três ou quatro vagas só, sobrando. E em outubro, no mês seguinte, nós vamos voltar lá. Mas só que dessa vez vai ser Dubai e Israel. Essa aí tem umas oito, dez vagas. Acesse agora o site viajecomlucinho.com.br. Lá você vai ver toda a informação, roteiro, preço, forma de pagamento, parcelamento a perder de vista. Se inscreva na que você preferir. E venha conosco viver essa experiência única.